Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje é sábado, são 9h15 da manhã e daqui a pouquinho, às 10h, a gente vai fazer um ensaio de fotos aqui em casa mesmo, com uma amiga minha que é fotógrafa e vai ser um ensaio gestante, né, o ensaio do Antônio e o ensaio família também, né, o Gabriel e o Bielzinho vão participar. E vai ser algo bem rápido, bem simples, mas eu amo, né, não tinha como não registrar esse momento, essa fase da nossa vida, então decidi fazer essas fotos. Eu vou começar a me arrumar agora, na verdade eu já tô arrumando algumas coisas, as roupas já estão separadas, mas eu não vou ficar falando muito aqui agora com vocês, porque eu preciso focar em fazer a maquiagem, depois secar o meu cabelo e é isso, né, o tempo tá bem cronometrado, então vamos lá, bora! Eu acho que isso aqui é, né, olha a minha barriga! Eu acho que isso aqui é, né, olha a minha barriga! Eu acho que isso aqui é, né, olha a minha barriga! Eu acho que isso aqui é, né, olha a minha barriga! A gente está vendo aqui no que faz a gente. A gente está muito grande, ai essas e carne luta. após um banho de piscina vamos lanchar esqueci de filmar a gente na piscina bom dia pessoal tomando meu leitinho vamos para a Alice Biel mostra Jesus para Alice para ela ver também cadê mostra Jesus para Alice ver olha ela querendo ver isso dá um beijinho Jesus como que reza vai como que reza em nome do pai e você princesa nós que estamos combinando já que você tá combinando comigo você me ajuda a gravar o blog você vai ser minha estagiária você vai ser a estagiária da dinzinha então vamos ó gente ontem eu nem falei mais com vocês né depois das fotos mas deu tudo certo ficaram lindas nós amamos ainda falta escolher né ver as fotos uma por uma mas eu vi assim pela câmera já amei e aí o meu plano era organizar terminar de organizar o closet e a penteadeira ontem à tarde mas eu não consegui não rolou mas a gente tomou banho de piscina à tarde e eu também esqueci de gravar para vocês Oi paixão Oi paixão Oi você tá fresquinho agora foi Bielzinho ontem não foi a gente nadou de tarde você tirou fotos e aí foi isso aí agora estamos aqui né Domingo minha sogra tá ali fazendo arroz minha mãe já chega aí tem frango ela tava cozinhando e aí decidimos todo mundo juntar aqui em casa meu sogro também foi comprar um frango assado e aí tamo todo lindo aqui ó ó ó ó ó só ó ó tô lá ó ó ó ó ó ó пром E aí, Bielzinho, você vai me ajudar a organizar o closet? Pepé, te colocar no pepé. Desembarração de calópolis. Vamos dar essa ideia de que a gente colocou. Desembarração de calópolis. Aplausos. Eliminha que eu não vou. Aplausos. Amém. Espada? Amém. 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 Que lindo, mamãe. Arrumou tudo errado. Te adoro. Aí, agora pronto. Mostra, mamãe. Mostra. Ah, que lindo. Olá, vlog. Oi, gente. Eis aqui uma pessoa que começou o vlog quase uma semana atrás. Foi. Não, eu comecei no sábado. É, quase uma semana, porque hoje já é sexta. E até hoje eu não consegui seguir com esse vlog, terminar esse vlog, gente. Mas qual era a ideia? Eu queria compartilhar com vocês as fotos, né? Os bastidores do ensaio de fotos no sábado. E também organizando o closet e a penteadeira. O meu plano era organizar o closet e a penteadeira no final de semana. Então seria um vlog do final de semana mostrando tudo isso e beleza. Mas quem disse que deu certo? Quem disse? E quem disse que até hoje eu consegui finalizar esse closet e essa penteadeira? Eu tô fazendo tudo em parcelas, né? Nos momentos que sobram, assim, no tempo que vai dando, nas sonecas do Biel. E acabou que tá picado e ainda não consegui finalizar o closet. Mas a penteadeira já tá praticamente pronta. Inclusive, acho que hoje eu vou gravar o tour por ela. Por isso que eu estou aqui todo arrumado. Já é dia de gravação por aqui. Enfim, falei, nossa, vou seguir aqui com esse vlog. E aí eu vou gravar o tour da penteadeira. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar pra vocês como está o closet. O que eu consegui arrumar até agora aí durante esses dias malucos desse vlog. E vou dar também alguns spoilers do quartinho do Antônio. Que já tá quase pronto. Falta só uns detalhes que eu vou mostrar pra vocês. E vou dar uns spoilers aqui da penteadeira também. Mas não vou mostrar muito porque eu quero gravar um vídeo de tour só pela penteadeira. Mostrando todos os produtos e tudo mais. E ela tá um pouco bagunçada também porque eu tô usando ela de apoio aqui pras gravações. Então venham comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, o closet. Nesse exato momento está assim. O que falta arrumar aqui? Algumas coisas tipo isso aqui. Como vocês podem ver que tá um pouco bagunçado. Os sapatos também eu quero dar uma reorganizada. Algumas coisinhas ali embaixo também precisam ser reorganizadas. E a parte de cima também, ó. Isso daqui é kit berço. Que eu ainda tô pensando se eu vou usar lá no quartinho do Antônio ou não. E aí isso daqui, ó. São coisas que eu não tô satisfeita. Por quê? Porque não fica visualmente bonito. Então eu comprei algumas caixas organizadoras. Estão ali embaixo. Caixas branquinhas, bem clean. E eu vou ver se eu consigo colocar tudo isso daqui nessas caixas, sabe? Que aí fica tudo mais bonito. Eu posso etiquetar, escrever o que que tem. Vou ver se não tem coisas aqui pra destralhar também. Porque acabou que eu nem dei uma olhada direitinho no que tem aqui. Mas eu acho que são enfeites de Natal. Enfim, preciso ver. Aí, isso aqui também não sei se tá, sabe? Tá um pouco bagunçado aqui também. Ali tem algumas coisas que eu preciso ver direito. Isso aqui é biquíni maior. Ou eu queria colocar num lugar mais acessível. Porque agora com a piscina eu tô usando, né? Antes eu nem usava. Porque eu não tinha nenhuma oportunidade de usar. Então eu vou ver se eu coloco no lugar mais baixo aqui no closet. Ah! E é isso daqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Que foi o que eu mostrei um pouco aí no vlog. Quando eu tava organizando. Que é a parte dos acessórios. Eu preciso definir um lugar certinho pra guardar os óculos. E... Aqui eu acho que eu vou deixar esse relógio aqui mesmo. E essas pulseiras. Eu preciso limpar isso daqui. Tá vendo que ele tá um pouco manchado. Preciso ver se isso vai limpar. Mas eu fiquei muito satisfeita, gente. Olha só que lindo que ficaram os colares aqui. Isso aqui sempre que eu mostro, alguém pergunta de onde é. Eu comprei no Mercado Livre. Não sei se tem na Amazon também. Não sei mais se tem no Mercado Livre. Mas eu vou ver se eu encontro algum link e coloco aí pra vocês. Que eu comprei tem bastante tempo. Esse espelho também que vocês sempre perguntam. Eu comprei numa loja aqui da minha cidade. Numa loja de decoração. Então, enfim. Né? Não tem nem como indicar. Porque eles não fazem entregue e tal. Comprei há bastante tempo. E aí... Olha só. Uma coisa que eu gostei. Só que eu já baguncei aqui um pouco. Foram essas almofadas. Acho que ficou almofadas, ó. Toalhas. Cabeça doida. Essas toalhas. Olha como ficou bonito. Essas cores aqui. Esses tons neutros. Mas enfim. Ó. Uma coisa que eu amei. É isso aqui, ó. Gente. Olha que coisa chique. Aqui não tá realçando tanto no vídeo. Mas enfim. Tem em vários lugares do closet. Eu comprei na Shein. Na Shein. Ó. Ele muda a temperatura também. E é muito legal. Até então eu tenho gostado. Mas eu quero testar mais. Eu quero terminar de colar também. Porque tem alguns que eu ainda não colei. Aqui no... No restante do closet. E aí depois quando tiver tudo pronto. Eu mostro pra vocês no tour, né. Todas as luzinhas e tal. Preciso organizar melhor as bolsas. Eu coloquei de um jeito aqui que eu não sei. Não tá rolando. Tá ficando balançado. Tem algumas ali também. Enfim, gente. A pessoa que ainda está se adaptando a ter um closet, né. Porque eu nunca tive. Então eu ainda tô... Tô vendo como fica a melhor disposição das coisas. Aí aqui, ó. Vou só mostrar pra vocês a situação da penteadeira no momento. Que eu tô fazendo várias gravações hoje. Então não tá muito em condição de mostrar agora pra vocês. Mas depois eu vou dar uma reorganizada nela aqui. Pra gravar o tour. Mas em geral tem funcionado muito bem. Ali é estoque de produtos e algumas outras coisas. Aqui são os de maquiagem do dia a dia. Enfim. Depois no vídeo de tour eu vou mostrar melhor pra vocês. Esse espelho, ele não vai ficar aqui. Ele tá aqui provisoriamente. Eu nem gosto, na verdade, de deixar ele aqui. Porque ele não é fixo, né. Então é bem perigoso do Bielzinho derrubar. Tipo, às vezes ele tá aqui comigo no quarto e tal. E aí eu não deixo ele nem chegar perto. Porque é bem perigoso, né. Se ele esbarrar aqui. Enfim, o espelho pode cair. Então eu não gosto de deixar ele aqui. Eu trouxe ele pra cá agora. Como hoje é maratona de gravação por aqui. O Bielzinho não tá, né. Aqui em casa. Ele foi pra casa da minha mãe. Passar a manhã lá com ela. Amanhã com a vovó. Ele ama. E minha mãe ama também, né. Ela que fica pedindo. E aí eu precisava gravar. E aí deu tudo certo. Como ele não tá aqui, eu coloquei o espelho. Mas, em geral, esse espelho não tá ficando aqui. A gente vai arrumar um outro que vai fixo na parede. E vocês também sempre me perguntam de onde é esse espelho. Gente, esse espelho não tem nenhum lugar de onde ele é. Não tem como indicar. Esse espelho é uma relíquia. Ele é da época, assim, da infância. Ficava no quarto meu e da minha irmã. Ele era rosa bebê. E depois a gente pintou desse tom de cobre. E é isso. Não tenho de onde ele é, sabe. Não existe isso. É relíquia. E esse móvel também não vai ficar aqui. Esse aparador. Ele é lindo, né. Mas ele vai pro quarto do Antônio. Porque aqui vai vir uma cabeceira, né. Como vocês repararam, a cama ainda tá sem cabeceira. E na cabeceira já vai ter o aparador. A mesinha aqui, né. Da lateral. Então esse móvel vai lá pro quartinho do Antônio. E falando em quartinho do Antônio. Agora é a hora que eu vou mostrar alguns spoilers. De como está ficando lá pra vocês. Bora. Tchau. 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 pouca coisa, não vou mostrar mais, porque depois eu quero fazer o vídeo de tour pelo quarto e mostrar um pouco mais os itens do enxoval e tal, as roupinhas então foi só um pequeno spoiler mesmo. Agora eu quero mostrar outro spoiler pra vocês, na verdade mostrar mesmo algumas das fotos do ensaio que a gente fez no sábado, eu mostrei na câmera, né, pra vocês, mas eu recebi algumas já, então eu vou abrir elas aqui no iPad pra vocês verem elas em tamanho maior. Ai, gente, eu amei, amei muito, muito mesmo. Ó, eu recebi três já editadas esta, ai eu amei essa daqui gente, essa aqui é uma das minhas favoritas eu amei demais gente fala sério, ai eu amei tudo quem fez as fotos foi a Bruna, uma amiga minha, fotógrafa vou até deixar o Instagram dela aqui na descrição pra quem quiser, né, pra quem for daqui de Unai região, recomendo muito o trabalho dela e essa, gente não, e foi super rápida, a gente fez assim, bem rapidinho pra não ficar cansativo, né, nem pra gente, assim, nem pro Bielzinho e... esse aqui ele ficou com a mãozinha na boca mas eu achei tão fofa que eu quis pegar mesmo assim. E tem várias outras, gente tem umas muito lindas também, numa poltrona e tal, então depois eu vou compartilhando com vocês lá no meu Instagram. E esse vlog vai ficando por aqui me contem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver nos próximos vlogs eu pretendo que eu vou gravar vídeo de tour pelas coisas, tá? Pelos cômodos da casa mas é que como ainda tem bastante coisa pra arrumar eu fico meio assim, né, tipo ai, será que eu espero? Será que eu já gravo? Tipo, aqui no quarto falta essa cabeceira e aí não vai demorar então eu quero esperar, né, pra mostrar mas tem coisas que eu sei que vão demorar por exemplo, lá na área gourmet a gente quer colocar uma mesa maior mas eu acho que isso vai ser algo mais pra depois, então assim a sala também, né, tá com sofá lá bem bonito, mas falta o rack que futuramente eu quero trocar a televisão por uma maior, enfim, tem vários detalhes eu fico pensando, será que eu já gravo do jeito que tá? Ou eu espero a gente organizar isso? Ou eu gravo agora e gravo depois? Enfim, me contem aqui nos comentários o que vocês querem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!